Depois que virou PM Mirim, a Ádria vê melhoras nos seus relacionamentos. Mudou o meu comportamento em casa, minha convivência com as outras pessoas e o meu respeito. A turma conta com 30 alunos de uma região vulnerável da cidade, com idades entre 10 e 14 anos. Há três meses, a PM instrui essas crianças e adolescentes com aulas de civismo, ética e cidadania, ocupando o tempo delas com coisas úteis, evitando que elas entrem em situações de risco. Essas crianças são crianças carentes, que precisam de uma atenção especial da sociedade, do poder público. E nós estamos aqui para tentar ajudar, para essas crianças se tornarem cidadões de bem no futuro. De segunda a sexta-feira, os alunos têm um encontro marcado com a equipe da polícia. Aqui eles passam quatro horas juntos, tempo importante para aprendizado e interação. Hoje o projeto conta com parcerias importantes, entre prefeitura, polícia militar e uma igreja local. Quase todos os alunos são de famílias carentes e às vezes falta até o que comer. Por esse motivo, a PM decidiu lançar uma campanha permanente de arrecadação de alimento. Um incentivo a mais para que nenhum deles venha a desistir. Essa menina chegou em mim, essa aluna, hoje policial militar mirim, através de uma entrevista, que a gente tem esse papel de entrevistar um por um, ela veio expor para a gente a necessidade que ela estava passando em casa. E que ela queria naquele momento simplesmente um pacote de arroz e um de feijão. E através desse pedido sensibilizou-nos e nós tomamos a iniciativa de montar esse trabalho para arrecadar alimento para essas crianças.